Vocês são demais. Obrigado pelo serviço que vocês prestam, pela comunicação, pela música, pela parte esportiva que vocês fazem aí com excelência. Muito obrigado, Rádio Cacique. Vida longa, sucesso sempre e aqui falou Vavá Beraldo pra vocês. Valeu! Rádio Cacique Taubaté, há sessenta e dois anos, a rádio da cidade. Cacique. Desenvolve a Rádio Cacique em sintonia com você. Cacique. A cada dia, um tema diferente. Indústria, comércio, turismo, tecnologia, segurança, justiça, solidariedade. Desenvolve na Rádio Cacique, o seu dia termina com uma injeção de ânimo e estratégia. Desenvolve diariamente às cinco da tarde. Aqui na Rádio Cacique, há informação na medida certa. Cacique. Desenvolve cidade, oferecimento. Sim, comerciário de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Você está na Rádio Cacique, mil cento e sessenta Kilohertz. Cacique. Cacique, apresenta a partir de agora, propostas culturais, entrevistas com convidados de todo o Vale do Paraíba, entretenimento e muito mais. Boa tarde, boa tarde, estamos aqui no nosso Cacique em Cultura, na nossa querida Rádio Cacique Taubaté. Depois de uma chuva dantesca, viu, pessoal, ontem, né, que abalou tanto São José dos Campos, Taubaté. E vamos ver se vamos ter uma trégua, né, que São Pedro lembre de nós e mande menos água, né, porque tem água demais, tem água para um habitante de cada cidade e tem uma caixa d'água inteira. Então, é um absurdo isso que está acontecendo, né. Também, hoje, estava comentando aqui nos bastidores com o nosso convidado e falando que já acordamos também com a gasolina mais cara, né. Vamos ver, né, pessoal, onde nós vamos chegar, né. Hoje nós vamos ter um programa aqui muito especial que nós vamos falar de uma coisa que é tão importante que é uma distração, é um prazer e que nos ajudou tanto, né, na pandemia, que é o audiovisual, que quantas e quantas pessoas tiveram sua estrutura psicológica garantida através de tantos lindos trabalhos realizados, né, e puderam ser vistos através das redes sociais, através da televisão. Então, nós vamos falar hoje sobre o audiovisual e nós vamos receber duas pessoas, dois profissionais muito emblemáticos da área, né, que é a Varusca Neves e o Jota Carlos. Boa tarde, Varusca, boa tarde, Jota. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Um abraço, Dimas, pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Boa tarde, Dimas, boa tarde aí pra todos do estúdio, Varusca, boa tarde. E a você que está aí sintonizado na Cacique, né, agradeço também essa oportunidade, Dimas, tá, muito obrigado mesmo por esse espaço aí que você nos concede. Ah, imagina, nós, é o que eu sempre falo, né, o audiovisual, ele tem que ter união, porque quanto mais união, mais força nós teremos, principalmente para trazer verbas, né, verbas federais, para que as pessoas possam entender o quanto é importante o trabalho que se desenvolve com o audiovisual, para todos, né, para os jovens, para os adultos, para as pessoas mais velhas, e quantas e quantas pessoas começam a trabalhar, desenvolver e ter a oportunidade de mostrar a sua grande aptidão através do audiovisual, não é? Mas eu queria saber o seguinte, eu vou aqui, hoje nós vamos conhecer como foi que vocês, eu costumo falar assim, como vocês se aventuraram, né, porque é uma aventura o que a gente faz, né, quando a gente fala de cinema, né, é uma aventura, gente. Como é que vocês começaram? Jota, como é que nasceu essa ideia de fazer cinema no Vale do Paraíba? Ô, Dimas, vamos falar aqui sobre a história, é longa, vamos então abreviá-la, né? Isso aí eu acho que a gente já nasce com esse desejo, né, de ser alguém, né, na área do audiovisual, alguém que coopera, que dá a sua parcela, aí quando foi em 76, eu comecei a conhecer o teatro, depois eu me ingressei na polícia militar, mas com o desejo de ser ator mesmo, né, e lá então eu conheci um policial que era ator de cinema, e conversando com ele, ele também me incentivou bastante, em 90, conversando com um amigo em São José dos Campos, ele queria alguém pra roteirizar um curta-metragem pra ele. Aí eu disse, é o Jota. Ali foi quando tudo começou. Ah, sim. Gravamos ali dois curta-metragem, no ano 2000 eu aposentei da polícia militar, em 2010 eu estava em Caçapava, então eu conversando ali com o filho do Mazaropi, né, o filho do Jeca, o André, e ele convidando pra participar do filme dele, né, o filho do Jeca, né, com o elenco da Panfilmes. Dirá, conheci o Shredder, protagonizei com ele também um longa-metragem. Aí em 2014, eu e a Varuska falamos, vamos então partir pra essa aventura. fundamos aí a WNJC Filmes, criamos, né, a WNJC Filmes, e de lá pra cá não paramos mais. Mas isso é muito bom, né, porque parar jamais, né, Jota? Mesmo com todas as dificuldades, né, que nós como produtores independentes, nós atravessamos, né, porque é um leão, não é por dia, é um a cada dez horas, né, que a gente vai matando os leões que aparecem na nossa caminhada, né? Qual foi o primeiro filme, Jota? Como é que foi dessa parceria entre você e a Varuska? Como é que foi a primeira produção? Dimas, eu quero voltar um pouquinho à história. Quando você mencionou aí sobre essa união aí dos produtores pra fortalecer o cinema independente, aí eu comecei a lembrar da Varuska, conheci ela pelo Face, e nós, né, eu não vou citar produtor nem o trabalho que foi feito, mas participamos de uma produção. E no dia do lançamento, as cenas que a Varuska tinha gravado, eles simplesmente tiraram, sem aviso, sem nada. Então estávamos todos empolgados ali pra assistir aquele filme, aquela gravação. Aparece as cenas de um, de outro, do Jota, e o da Varuska não apareceu. E simplesmente porque um dos diretores não gostava da Varuska. E aquilo não doeu só em mim, mas doeu em todos aqueles que têm o amor pela sétima arte, né? Claro. Aí eu pensei, vou gravar um filme e vou pôr essa menina pra trabalhar, porque ela tem potencial. Aí passei até por alguns constrangimentos, né, porque teve pessoas que acharam que eu não ia ter capacidade de produzir um curta-metragem. Conversei com a Varuska, abrimos a essa produtora e gravamos o primeiro curta-metragem, O Encontro Divino. E foi divino mesmo, sabe? Porque de lá pra cá, começamos com quatro, cinco atores, né? E de lá pra cá já passou por nós mais de duzentos atores. E agora temos um elenco com quase oitenta atores no Vale do Paraíba. Que fantástico, que fantástico. E dar essa oportunidade a tanta gente, né? Varuska, Varuska, gente, vocês devem lembrar, né? Ê, lasqueira, né? Inconfundível. Varuska, quando é que você sentiu esse sonho, essa vontade de ser atriz, de estar na frente e por trás das câmeras? Essa vontade de ser atriz surgiu desde quando eu era criança. Quando eu era criança, eu e minhas irmãs brincavam de ficar mitando o Chaves. Eu, às vezes, era a Chiquinha, minhas irmãs eram o Chaves ou o Kiko. Aí, essa vontade foi aumentando até que quando eu cheguei na minha adolescência, comecei a fazer teatro lá no meu bairro, lá na ONG que tinha lá no meu bairro. E essa vontade só foi aumentando, aumentando. Comecei a fazer teatro em Pinda. Alguns que pareciam em Taupaté também já fiz, São José também. Até que conheci o Jota e eu parti para o audiovisual, continuando no teatro também. Ah, tá. Porque eu também sempre acho, viu, Varuska? Eu comento com todo mundo. O teatro é o grande alicerce para um ator. Você tendo teatro, você tem aquele alicerce sólido, né? Então, eu sempre recomendo para os atores, tenham experiências, estudem, façam teatro, que vai facilitar lá na frente quando você estiver no audiovisual, não é? Porque sem o teatro, às vezes fica mais difícil, né? Não que a pessoa não seja capaz, mas ela vai sofrer um pouquinho até ela entrar em sintonia, né? É, até a pessoa perder aquela timidez que pode acontecer com qualquer um, né? Leva um processo. Você, quando começou, tinha timidez também? Eu tinha bastante, eu era bastante tímida. O teatro, o cinema, me ajudou bastante a desenvolver. Hoje eu trabalho até com teatro. Olha que maravilha, que ótimo. E você mora aqui em Taubaté, né? Eu moro em Taubaté. E nascida aqui? Nascida em Taubaté. Ó, tá vendo, pessoal, quantos, quantos talentos a cidade tem, né? A cidade de Taubaté e sem contar no Vale do Taraíba, né? Jota, você é da onde? Eu moro em Caçapava. Nascido lá? Eu nasci em Roseira. Roseira, também vale do Paraíba, né, gente? Vale do Paraíba, opa. E aí você foi pra Caçapava, quanto tempo você está lá? Eu fui pra Caçapava com três anos de idade. Então, sou um caçapavense praticamente nato. Tem até um termo que usa também pra quem nasce em Caçapava, Taiada. É, os Taiada e Luiz, com muito orgulho. Um abração aí pros Taiada, né? Um abração a todos aí dessa cidade tão simpática que é Caçapava e que tem esse privilégio, né, de ter o Jota lá e que está movimentando aí, sacudindo mesmo o audiovisual na região. Jota, Jota e Varuska, vocês não acham que já passou do tempo do Vale do Paraíba ter um polo cinematográfico? Ô, Dimas, você parece que está lá no meu cérebro pegando meus pensamentos, viu? Eu até comentava numa TV aí, na nossa última entrevista, sobre uma cooperativa do cinema independente aqui no Vale do Paraíba. Nós fomos fortes. Sim. E nós temos baluartes aqui no Vale do Paraíba. Pessoas mesmo que mandam muito bem, que sabem representar o cinema. Então, se nós tivéssemos aqui alguém, né, de repente tem uma autoridade aí, um deputado ouvindo a gente aí, esse polo, se cheguem aqui no Vale do Paraíba e nós com uma cooperativa voltado com a união dos diretores. Com a união, exatamente. Isso aí eu já frisei. Sabe por quê, Dimas? Eu até estranho, por exemplo, fulano é um diretor, ele faz o seu filme, a sua produção, um ótimo conteúdo. Aí ele faz o lançamento. Ele não manda convite para os outros diretores, para os outros elencos, e às vezes, quando manda os convites, não vai nenhum diretor prestigiar um colega, um amigo, nem libera o elenco. É verdade. Como que se ele fosse o dono do elenco. Aliás, eu quero até mesmo agradecer você, Dimas, mas de coração mesmo. Eu tenho uma atriz lá, que eu caçei ela também no Face. Eu disse, essa menina tem talento. Opa, vem, filha. E ela diz, Jota, meu sonho é trabalhar com o audiovisual. E esse dia ela chegou e Jota, eu tenho uma notícia. Eu disse, diga. Fui convidado para participar de uma produção. Eu, parabéns. Só me diga com quem. Ah, com o Dimas. Ah, Mara Barrosa. Ah, Mara. Um beijo, Mara, maravilhosa. Estava fazendo a tia Anastácia. Grande atriz. E eu fiquei muito feliz, sabe por quê, ô Dimas? Nós trabalhamos, né, Varusca, com atores iniciantes. Então, nós moldamos o ator, né? Fizemos cursos específicos para isso, tá entendendo? Iniciantes, nós temos curso voltado para atores mirins, trabalhar diretamente com criança. Somos formados em audiovisual, pós-graduação em cinema. Então, a nossa meta é essa. É levantar atores no Vale do Paraíba, né? Claro. E agora, imagine uma cooperativa aqui, os diretores fazendo um conteúdo mesmo aí, um mega filme, né? Temos capacidade e temos pessoas capacitadas para isso. E nós vamos lutar por isso. Nós vamos agora para um rápido comercial e voltamos já já nesse papo gostoso com o Jota Carlos Cavarusca Neves sobre audiovisual no Vale do Paraíba. Para um combate eficiente e todos os problemas não avançarem. Base Ambiental. Conta com engenheiro agrônomo capaz de identificar problemas e indicar técnicas adequadas para a realização de cada serviço prestado. De maneira segura e eficiente. Conta também com profissionais qualificados e capacitados para realizar os procedimentos utilizando métodos e equipamentos apropriados para oferecer a solução mais adequada para cada caso. Pensou em sanitização, combate a escorpião, manejo de pombos, limpeza de caixa d'água, desinsetização, termonebulização, desatização e descopinização? Faça-nos uma consulta. 3432-6606. 3432-6606. Base Ambiental. Excelência no controle de pragas. Fala-se que a cidade inteira já se livrou O que eu te dou Volta pra mim Se eu cuidar do planeta com o amor A felicidade vai sorrir no fim Um toque feminino de amor A família Milk Cream Vai cantar assim Sou o Milk Cream Eu cuido de você Você cuida de mim Minha paixão é te ver feliz Ganhar na loteria é questão de sorte E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo Grupo Tintas Taubaté Há mais de 40 anos Uma referência em material para pintura As melhores marcas nacionais importadas na qualidade que você precisa Cinco lojas com equipes orientadas pelas principais fábricas Porque ter informação correta na hora de comprar é tudo o que você precisa Tintas Taubaté Lojas em Taubaté e Pindamonhangaba Há gigante no ramo Cacique Fevereiro tem folia de ofertas do Cardoso Confira Conduíte a mão com 25 milímetros 79 reais Porcelanatos Cristofolete Vários modelos 48,90 um metro quadrado Vai construir? Chama o Cardoso Você está na Rádio Cacique 1160 KHz Cacique Você está ouvindo Cacique em Cultura Com Tim Majoriveira Estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura E nós estamos conversando aqui nos bastidores Eu, Jota e a Varusca Sobre a importância realmente de uma união De se criar um coletivo Para que realmente saia do sonho Nem vou dizer papel, né? Porque ainda só está nas nossas cabeças A criação de um polo cinematográfico Através de um coletivo com apoio federal Com apoio estadual e municipal Mostrando que um polo cinematográfico Nós artistas Nós, artistas Não somos sonhadores Nós somos trabalhadores E com a nossa arte Nós beneficiamos a quantas pessoas? Não é, Jota? Muitas pessoas Inclusive, o Dimas Eu e a Varusca Fomos convidados Para participar também De Não é bem uma cooperativa Porque Mas vai ser Em São Paulo, né? Com a Kia Então, atores do estado de São Paulo Nós vamos tentar fazer Implantar essa ideia lá E agora, dia 20 de março Pela graça de Deus Eu vou estar viajando para o Nordeste Rio Grande do Norte Para participar também de uma produção Onde eles passam pelos mesmos problemas Que nós aqui Mas eu tenho acompanhado eles Lá eles têm apoio Eles têm o apoio deles As pessoas amam, né? Os órgãos governamentais Eles dão uma certa força Então, isso aí vai fortalecendo Diferente de nós Aqui nesses pontos, né? Exato Nós não temos esse apoio Mas, quem sabe A partir de hoje Nasce, né? Esse projeto aí Que está em fase Vamos dizer Embrionária Embrionária E tem que sair, né? Tem que acontecer Porque é aquilo Que nós estávamos falando, né? O quanto nós vamos beneficiar O quanto nós vamos poder Trabalhar tranquilos De tantos colegas nossos E até conhecer as pessoas Pessoalmente, né? Porque é incrível Como as pessoas do audiovisual Acabam não se conhecendo Não existe rivalidade, gente Existe parceria Né? Você vê, às vezes, um colega Está gravando Deu um problema com a câmera Ou deu um problema com o microfone Tudo Pode apelar para o outro Gente, nós estamos aqui Para ajudar um ao outro Não existe essa rivalidade Não é Corinthians De Palmeiras Nem Flamengo Fluminense A arte é arte, né? É aberta para todos Você não acha, Varusca? Com certeza Eu estou atualmente Fazendo um curso em São Paulo Aí apareceu lá No grupo do WhatsApp Que a gente tem Estágio E a gente viu lá Que o estágio É sem remuneração Começaram a criticar O estágio Só porque não paga dinheiro Cachê, né? Cachê Só porque não paga cachê Começaram a criticar Falando que Não podemos fazer tudo Por amor à arte E olha Eu vejo uma coisa Eu falo Muitas vezes Um estágio É muito importante Mesmo não remunerado Porque a pessoa Como é que ela vai Adquirir experiência Quando ela não tem Não é verdade? Eu já vi tanta gente Que fez tanto trabalho De graça Sem cachê E se você for analisar Não é tão assim De graça Porque a pessoa Está montando um portfólio E vocês sabem Que na nossa área Se não tem portfólio Ninguém chama Você precisa ter Se a pessoa Na parte técnica Qual é o conhecimento dela Na parte interpretativa Então isso é muito importante Eu vou falar uma coisa Para vocês Eu comecei há 42 anos atrás E depois de algum tempo Que eu fui descobrir Que se ganhava dinheiro Dentro da profissão Porque eu fiz muita coisa Para aprender Puxei muito cabo Em estúdio Tomei muita bronca De diretor Mas muita mesmo Nem posso falar aqui Os nomes Porque se não Vem a censura federal Aqui e me leva embora Mas eu agradeço A todos os estágios Que eu fiz Se não fossem os estágios Eu, Dimas Não teria O conhecimento Que eu tenho hoje Graças àquelas pessoas Que abriram as portas Para mim Então Artista Às vezes é difícil É difícil Artista Dimas Às vezes o nosso ouvinte Está pensando Mas como que o ator Do cinema independente Ele ganha o seu dinheirinho Por exemplo J. Carlos Eu já participei De inúmeros De dezenas de produções Então tem produção Que chama a gente A gente já está sabendo Tem cachê Eu viajo muito Às vezes é cachêzinho Lá de quatrocentos Quinhentos reais Oitocentos Já recebi cachê De mil e cem reais Mil e duzentos Já recebi cachê De cinquenta reais Né? E já participei De muitos filmes Sem cachê Uma vez eu vi No Facebook Lá um diretor Aí pedindo Precisamos de figuração Aproximadamente Quarenta pessoas Para encher Uma sala de aula Para uma cena Daremos alimentação Eu fui lá No inbox dele Lá e disse Eu vou estar aí Ele não acreditou Vai tudo bem Chegou no dia Eu compareci Aí ele me chamasse Jota Você me fez perder Cem reais Eu falei Não, mas espera aí Por que que Eu Porque eu apostei Com ele Que você não viria Porque você é Diretor cinematográfico E jamais ia vir Sem cachê Para poder participar Aqui De figuração Mas é As pessoas Às vezes Não acreditam Que a gente Possa estar Colaborando Com o colega Porque a gente Está aprendendo Aprendendo Para mim aquilo Foi uma aula Foi um aprendizado Muito grande Eu gosto muito Eu gosto muito Sabe Jota Faruska Eu gosto muito De ver De estar Participando Porque você vai Aprendendo Você vê Porque cada diretor Tem seu estilo Próprio De trabalho É uma identidade Que ele tem Então você vai Aprendendo E isso tudo Você vai armazenando Aqui no teu HD Na cabeça E vai Construindo Mais e mais Experiência Na vida Pena que nem Todo mundo Pensa assim Pena que nem Todo mundo Faz isso Se todo mundo Fosse humilde Para pensar Desse jeito O cinema Seria de outra Forma Não é verdade Porque você vê Varuska Nós queremos O que? Nós queremos Respeito Nós queremos Ter dignidade Para trabalhar Apoio Apoio Do poder público Porque afinal de contas Ninguém pode ficar calado A pessoa tem que pegar E apoiar Afinal de contas Todo mundo Um político Ele precisa da televisão Para se autopromover Então ele precisa De uma câmera Que filme Um editor Que edite Então não tem Todo mundo Precisa Do artista E do técnico Do audiovisual Então por que não Apoiar isso? E a gente vê Que muitas vezes Não acontece isso E é revoltante O Dimas Às vezes A pessoa Vai casar Um batizado Um evento religioso E eles precisam De alguém Para ele filmar Para editar Aquele vídeo Né? Salvar Num pendrive E isso aí É tudo feito Por profissionais Exatamente 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 Então resultado Às vezes o ouvinte Pode até dizer Assim né Que isso aí A gente escuta Na rua né É perca de tempo Não é Por exemplo Hoje em dia É a pandemia Ela Ela por um lado Ela deu uma atrasada Mesmo aí Vamos dizer De uma forma global Sim Mas por outro lado Ela foi O divisor de águas Para o povo Despertar um pouco Né? Para a própria Globalização Como também A internet Tem pessoas Que não conhecia A internet Passou a conhecer Durante a pandemia É verdade E graças ao audiovisual Muitas pessoas Teve ali O seu momento De lazer É E muita gente Ganhou dinheiro Com a internet Anunciando Mesmo de outras áreas Mas usando O audiovisual Né? Pessoas com entrega De comida Né? Avisando pela internet Através de vídeos Tal Quanta gente Foi beneficiada Não é verdade? Fortaleceu o cinema Né? Isso Eu mesmo 90% Trabalhava com teatro Tive que passar É Gravar o teatro Para poder passar Para o público Na internet Então Você vê Através do audiovisual Quer dizer É inegável As pessoas Não podem fazer De conta Que não existe Né? E é esse o momento Que como nós estamos Falando agora De buscar Esses apoios E fazer com que as coisas Aconteçam O Vale do Paraíba Gente A Globo Uma vez Falou numa matéria Que tem mais artistas Por metro quadrado Do que em qualquer lugar Do Brasil Então por que não Valorizar isso? Por que não apoiar Tantos grupos Maravilhosos Que estão por aí? Eu acho que tem que ser Dessa maneira Viu? Tem que ser Dá tempo de ir mais um Dá Dá Eu estava vendo Um Um Uns notícias Aí ô Dimas E o que muito Me chamou a atenção Que eu quero deixar Bem frisado aqui Para os nossos Ouvintes Olha bem O audiovisual Que outrora Era desconhecido Daqui dez anos Ele vai estar No top Do ranking Mundial Das profissões Sim Com certeza Com certeza Com certeza Então Nós que estamos Alguns anos Aí nessa caminhada Quando a gente Vê uma notícia Dessa Para nós É uma vitória Muito grande Nossa Nem diga Dá uma satisfação Muito grande De saber Que tudo aquilo De tantas lutas Elas Elas estão Começando A ter respeito Né Porque Eu fico muito Irritado O que já deve ter Acontecido com vocês Pergunta Você faz o que? Aí eu sou artista Ah e você trabalha Com o que? Gente Se eu sou artista Eu vivo disso Não é verdade? Né Às vezes nós temos Altos e baixos Às vezes fica Numa maré de baixo Depois sobe Para o alto Depois vai para o médio Mas a gente vive disso Então tem que ter respeito À nossa profissão Não é verdade? Às vezes eu converso Com a Varusca Né Nós temos o nosso canal No Youtube Onde está a disposição Aí dos internautas É Alguns dos nossos filmes Né Ou todos Né Os longas A maioria lá A maioria O último que estava Nos festivais Aí a gente Foi gravado No Vale do Paraíba O Dimas O primeiro É Bang Bang Né E muitos diziam Jota Não temos condições De gravar um Bang Bang Aqui um filme de faroeste Nós gravamos Aliás Não é um filme É uma trilogia Já estamos na terceira parte Quer falar sobre o Noriega? Terceira e última parte Pode falar Então A Carlota A Varusca Neves Ela assume ali Uma personagem Que eu escrevi Eu sou roteirista Dos meus próprios Conteúdos Mas Quando eu tirei Da gaveta Aquele Roteiro Do Bang Bang E eu vi Pessoas Qualificadas Né Eu vou Dar um Uma Uma falinha aqui O Dimas Rapidinho Teve um pastor Que ele chegou E falou Jota Eu queria participar De um filme Como é que eu faço? Eu disse Mas você é pastor Pode participar Ah eu queria tanto É meu sonho de criança Ah tem um Bang Bang Ah eu quero participar E ele ia morrer Na primeira cena É Resultado Estamos gravando O terceiro filme E ele tá vivo ainda Tá vivo Ele é muito bom Isso é maravilhoso E é o que eu falo sempre O ator determina O tempo que ele fica Quando ele é bom Aí a gente esquece de matar Né Aí ele continua E se morre gente A gente dá um jeito De ressuscitar Né Porque afinal de contas A gente é dono do roteiro É a gente Eu falo sempre uma coisa Que me entendam bem Pessoas O roteirista Ele sente-se Deus Porque ele dá vida Ele dá a morte Ele faz a pessoa Ficar rica Faz a pessoa Ficar pobre Ele faz o que ele quer Né Ele cura a pessoa De uma doença terminal Né Então a gente fica Ele chora Ele ri Ó Gente Esse mundo da fantasia Nossa É maravilhoso Ó Antes eu queria mandar um abraço Para o Marco Aurélio Rogério Goubo Do Educando Cantando Que prepararam uma vinheta Maravilhosa Maravilhosa Para o programa Que nós já vamos Estrear em breve Viu Grande abraço Meus amigos E vamos agora Para um rápido comercial E voltamos já já Com o nosso Cacique em Cultura Cacique No seu coração Ano novo Vida nova Saúde é prioridade Comece por incorporar Hábitos saudáveis Procure seu médico De confiança Oferecemos Alta tecnologia Em análises laboratoriais Com excelente Custo-benefício Confira as unidades E horários De atendimento No site Oswaldocruz.com.br Ou ligue 2123-9200 Laboratório Oswaldo Cruz Tradição e Seriedade A serviço da boa medicina Responsável técnico Dr. Marcos Alexandre Andrade CRM 99205 Laboratório Oswaldo Cruz Tradição e Seriedade A serviço da boa medicina Você está na Rádio Cacique 1160 Kilohertz Cacique Você está ouvindo Cacique em Cultura Com Tim Majoriveira Estamos de volta aqui No nosso Cacique em Cultura Né? Ó gente Os bastidores A gente está se divertindo Muito aqui Com cada coisa Que a gente vai lembrando Vai comentando Agora eu queria saber Da Varusca O seguinte Como é que nasceu Esse Elasqueira O Elasqueira Surgiu do Do próprio J. Carlos Que é roteirista Ele criou A Quequinha A Quequinha Mas antes surgiu A Carmelina Depois a Rapadura E agora a Quequinha As três são São caipiras Que faziam Elasqueira Olha aí gente Tá vendo O pai Você sabe Qual é a diferença Do 2 E do Mir Não é Mais ou menos O que que o número 2 Falou pro número Mir É isso mesmo O pai Você sabe O que que o número 2 Disse pro Mir O que que o O Dimas O que que o número 2 Falou pro número Mir Você tá sabendo disso? Não Eu não tô sabendo De nada disso não Então conta pra nós Quequinha Você Você pode ser grande Mas não é 2 Elasqueira Adorei A Quequinha Gente É maravilhosa Viu Parabéns pelo teu trabalho Viu Vairusca Obrigada Eu fico muito feliz Quando alguém Fica Gosta da personagem Porque Eu dentro de mim Sou tímida Eu sempre vi As pessoas Sempre Dava risada Do que eu falava Mesmo sendo tímida Eu soltava Alguns tesouros Por aí E engraçado Essa história De timidez Porque as vezes A pessoa Ela é tímida Na vida pessoal E na frente Da câmera Ela se solta Aí ela faz Porque existe Aquela identidade Com o personagem A quequinha Não tem quem Não goste dela Porque ela é Muito engraçada E tem muita gente Que não acredita Que eu sou a quequinha Na frente da câmera Eu sou uma coisa E fora da câmera Eu fico quieto Na minha Tá vendo gente É o que eu falo Talento Talento Não se pode medir Talento Pela pessoa Pessoal Porque nós aqui Hoje Nós aqui São três artistas Que na verdade São pessoas normais Mas a gente A gente vira Muda Altera Cresce Quando a gente Está na frente Da câmera Ou atrás Da câmera Que o J Nós temos O mesmo estilo A gente está na frente Está atrás Da câmera Eu também Me pediram um dia Para eu assumir Que o ator Tinha faltado E aí eu fui gravar A cena O que que é Oh a sua esposa Vai lhe abandonar E você não quer Que ela vá embora E o que eu tenho que fazer Você mata ela Eu falei Mas e antes Não tem uma briga Ah fica à vontade Falei Então tá bom Fui lá Encher a cara dela De bolacha E a gente O pessoal falou Nossa Dimas Como você é bravo Falei Não sou bravo Não era o personagem Né Então eu fiz Pronto Tudo bem Que a atriz Ficou uma semana Com o Torcicolo Mas gente A cena ficou linda E todo mundo acreditou Então é isso que vale Não é verdade Que nem a quequinha A quequinha É aquela coisa Que a gente tem vontade De morder Né Porque ela veio Eu adoro Elasqueira Viu Varusca Sou seu fã Obrigada E às vezes O Dimas Nós viajamos Para Que tem criança Que quer conhecer A quequinha É Né E a mãe Liga O meu filho Queria conhecer A quequinha Aí a gente Põe a gasolina E vamos lá Conhecer a criança Porque é um sonho Gostoso A ser realizado Né E é um prazer Para o artista Com certeza A gente sente Que está sendo Bem visualizado Quando a gente Tem um retorno Bom Claro Claro Com certeza Quando eu tinha O personagem De Tayada Era os três Mosquiteiros Ela era Rapadura E eu Tayada Aí Uma noite Onze horas da noite Eu vi que o meu celular Começou a tocar Mas um número Muito estranho Eu não atendia Tocou seis vezes Direto Eu não atendia Aí eu estava no Face Me chamou no Face Aí uma senhora Jota É Esse número aí Que eu estou ligando É seu Aí meu Não estou ligando Jota Você não atende Mas Por que que a senhora quer Que a gente já começa A pensar tantas coisas Jota Eu moro no Maranhão O meu filho É fã De vocês E eu falei Que ia pedir Para você conversar Com ele No quarto dele Tem a foto De vocês Um metro de tamanho Que ele mandou fazer Jota Fala com ele Jota Por favor Que o menino Ele chama o menino Aí pode ligar de novo Ela ligou Chamou o menino É Aí eu na voz Do Tayada Conversei com o menino Você acredita Dimas Que para mim Foi tão emocionante Aquele momento Que eu Vi o menino Mãe É o Tayada Eu chorei Acredito A lágrima veio Sabe Então para mim Foi muito gratificante Muito gratificante É Essa resposta Do público Faz um bem danado Para a gente Você falou Uma coisa O audiovisual Ele cura a alma Cura Verdade Nós estávamos gravando Em Natividade da Serra Levei os atores daqui Com a participação Somente de uma menina Lá Depois Com o passar do tempo Foi chegando Um Chegando o outro Ótimos atores Mandaram Muito bem E o que muito É a obrigação Do apoio Que o artista Que o artista tem Que o artista tem que ter Porque o artista Está ali curando De repente você está ali Você vê seu filho Ele curtindo ali Um personagem Que ele assistiu Como isso é importante Mas sem apoio A gente faz A gente faz Porque a gente É teimoso A gente compra Briga Tira Do bolso Tudo Que é o que mais A gente faz Tirar do bolso Mas a gente faz Então A gente precisa Desse apoio público Viu Gente Se não é de Taubatec Seja de Caçapava Seja de Pinda Seja de Brasília Mas alguma coisa Nós temos que ter Ô Dimas É Às vezes eu converso Com a Varusca Sobre esse ponto Que você puxou Ele sai do bolso Mas ele não retorna Não A gente consegue Pegar alguma coisa Assim de volta Tipo Vende DVD Vende algumas coisas Os pendrives Dos filmes Então quem puder Adquirir Eu tenho um livro O Novo Amanhecer Que está também Nas redes sociais Quem puder Adquirir os nossos produtos Você vai estar Cooperando com O cinema independente Né E Às vezes Você tem aí Uma chacra Você quer abrir a chacra Para a gente gravar Uma cena A sua fazenda Você vai estar Cooperando com O cinema independente Exatamente Exatamente E que a gente Precisa de cenários Claro Eu exploro muito O cenário natural Né Então eu faço Esse apelo aqui Para os nossos amigos Pois é Porque muitas vezes É o que o Jota Falou gente Às vezes você está lá Com a sua chacra Com a sua fazenda Que você passa Meses sem ir Meses Né Não custa nada Apoiar Ainda vai o nome Nos créditos Né De agradecimento Então apoiar A equipe Porque você vê Às vezes Quantas Quantas pessoas Que estão envolvidas E quantas pessoas As pessoas reclamam Da criminalidade Então apoie Quem está Por um caminho Muito legal Fazendo arte Fazendo coisas Bonitas Né E outra Eu já vi gente Que estava Naquele caminho Torto E com a arte A pessoa Se recuperou Regenera Não é verdade Então mais um motivo Para as pessoas Apoiarem A gente funciona Até como remédio Não é verdade Mas olha É muito É muito interessante Isso Mas eu estou Otimista Viu Jota Eu acredito Que esse ano Me deu um otimismo Muito grande De acreditar Que a gente Possa Ter parcerias Junções De sonhos Porque É aquilo que nós falamos No começo do programa Quando a gente se une Eu, você Varusca A gente vai Mais outro 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 Vai ser difícil Falar não Para um Para um Para um Grupo inteiro Né Porque A pessoa falar Não para o Dimas Falar não para o Jota É uma pessoa Mas se você tem Uma equipe grande Um pessoal Um grupo de pessoas Né Vai ser difícil A pessoa falar não Então a gente tem que pegar A pessoa na curva Viu gente O Dimas É uma ideia Que eu tive Há algum tempo Atrás Aí também Que Conjumina Com as nossas Falas aí As nossas Ideias É esse núcleo Dos atores Do Vale do Paraíba Tá Poxa Poderia ser criado Um núcleo Os atores Do Vale do Paraíba Cadastrado Uma reunião Não precisa ser mensal Que é cansativo Cada três meses Né Uma reunião Os produtores Teriam ali Os atores Os atores As atrizes Para ele poder Poderíamos apresentar Esses atores Desse Ter Sugestões De locações Porque as vezes Eu tenho um amigo Que ele É uma pessoa bacana Uma pessoa que Apoia tudo De repente Não está servindo Para mim Eu já gravei Mas você Vai precisar De uma locação Que vai te servir Aí a pessoa Vai te apoiar Também Quer dizer É isso E a gente sabe O que está acontecendo Muitas vezes Quando a gente faz época Filme de época A dificuldade Às vezes De figurino Então ter lá Quer dizer A gente seria Um site completo Que poderia ter Que seria Atores Locações Parte de Figurinos Tipo Anúncios Ó pessoal Eu tenho isso Quem precisar Está à disposição Para a gente fazer isso Já que a gente Independente Tem que ter Acima de tudo União Olha só Eu falei União E ele me lembrou Que eu tenho que chamar Os comerciais Voltamos já já Ano novo Vida nova Saúde É prioridade Comece por incorporar Hábitos saudáveis Procure seu médico De confiança Oferecemos Alta tecnologia Em análises laboratoriais Com excelente Custo-benefício Confira as unidades E horários De atendimento No site Oswaldo Cruz Ponto com ponto BR Ou ligue Dois um dois três Nove dois zero zero Laboratório Oswaldo Cruz Tradição e seriedade A serviço da boa medicina Responsável técnico Doutor Marcos Alexandre Andrade CRM noventa e nove Duzentos e cinco Laboratório Oswaldo Cruz Laboratório Oswaldo Cruz Estamos de volta De pessoas de pessoas De pessoas inscritas No nosso canal Vamos lá O Dimas Já não chega a ser um pedido Mas vamos dar um puxãozinho Na orelha dos nossos prefeitos Do Vale do Paraíba Com certeza Com certeza É um olhar mais carinhoso Para o cinema independente Então o que acontece Vocês já sabem Dos nossos projetos Que está nascendo Já está lá dentro Na cabeça Mas vai nascer Um projeto bacana Poxa Abre para nós Um espaço Não venha com a ideia Caçapava De que não tem espaço físico Porque tem Caçapava tem um museu Abandonado lá Quase caindo Que para um polo Cinematográfico ali É prato cheio Olha aí pessoal Está vendo Espaço não falta Porque Jota Taubaté Também tem espaços Ociosos Que estão aí Que vão cair A qualquer momento Que podem ser cedidos Para esse núcleo Vamos puxar um pouquinho A orelha da Dona Pétala É a prefeita nossa Lá de Caçapava Dona Pétala Dona Pétala Dá o museu aí Para nós Dona Pétala Que nós vamos Transformar isso aí Num polo turístico Para o Vale do Paraíba A senhora já pensou Caçapava Ser uma referência Cinematográfica No Vale do Paraíba Dona Pétala Está nas suas mãos Eu vou visitar Dona Pétala Também Nós vamos lá conversar Vamos Eu gosto tanto de Caçapava Acho uma cidade Tão linda Tão aconchegante Para mim Ela é a típica Cidade interior gostosa O Paulo Eugênio O Paulo Eugênio É o vice Da Dona Pétala Faz tempo que ele não vai comer O bolinho de fubá Na minha casa Faz tempinho Ele passava sempre lá Conversava sempre Dá sem tempo Mas agora Se ele estivesse em tempo Eu tenho tempo Viu O bolinho de fubá É o meu bem-vindo Mas vamos também Puxar a orelha Do Paulo Eugênio Claro Claro O jovem é Claro O jovem ainda Tem um futuro brilhante Na carreira artística Na carreira política Quem sabe ele é um ator também Então Olha só E tem outra coisa Viu Dona Pétala Lembrando aqui Quando Quando se libera um espaço Nós Nós temos condições Também de correr E buscar Esses apoios Federais Quer dizer É um dinheiro Que vai ser investido Dentro da própria cidade Que vai abrir Este polo Para quantos E quantos artistas Daqui a pouco O Caçapava Está no mapa Como uma cidade turística Uma cidade cinematográfica Dona Pétala Aguarde Que eu vou ligar Para a senhora Para marcarmos Uma reunião E tem o meu Apoio total Viu Dimas Eu ligo Vamos combinar isso Para fazer Porque Conhece aquela marchinha De carnaval Que fala assim Quem não chora Não mama Então Nós vamos chorar Aí com a senhora Dona Pétala Porque É importante A gente brinca Sim Porque nós artistas Temos Temos essa veia cômica Também Mas o quanto é importante É a hora De apresentar A gente apresentar Um gráfico O quanto é importante Para a cidade Para os munícipes Estudo Você vê Se a gente Traz Num espaço Desse Uma produtora Do Rio Ou de São Paulo Para Isso pode ser locado Para essa grande Produtora de São Paulo Ou do Rio de Janeiro E a cidade Vai ganhar com As pessoas Têm que se hospedar Gente As pessoas Têm que comer Então os restaurantes Ganham Os hotéis Ganham Então olha Aguarde Caçapava Que Eu vou lá Por dois motivos Falar com a dona Pétala E comer o bolo De fubá do Jota Viu gente Com certeza Vai ser uma alegria Receber Não só você Mas a garotada Do estúdio E o audiovisual Dimas Ele é assim Sabe Ele é tipo assim Você vai rastejando Chorando Machucando E sorrindo E sorrindo ao mesmo tempo E sem desistir Não pode né Aquele velho ditado né Caiu Levanta Bate a poeira E segue Lógico Lógico Imagina A gente não tem medo De nada não E a gente não tem Rabo preso com ninguém Então essa é a grande vantagem Jota Eu queria saber De você E da Da Varusca Né É como a pessoa faz Para se inscrever no canal Para adquirir livro DVDs Como é que faz Bom Primeiro É Aquelas pessoas Que tem desejo De iniciar carreira artística E não sabe como Certo O Jota Ele apresenta um curso Livre Onde É apostilado Você pode Estudar a apostila Na sua casa Onde for O lugar do Brasil Que for Quem mora em outros estados A gente faz A prova online Mas quem mora Aqui na região A gente marca Um workshop Né No meu espaço Lá em Caçapava Não cobramos nada Do workshop Você vai pagar o curso Você não paga o workshop Passa o domingo Com a gente Com café da manhã Almoço Conhece a galera Toda aí da região Do nosso elenco E ainda ganha um certificado No final do curso Desde que atinge também A média sete Né Certo É sete É média sete Né Mas a provinha Não é difícil não E já participa De um longa metragem Com personagem Olha só gente O portfólio Né Claro A pessoa precisa ter É engraçado Muitas pessoas falam Ah eu quero ir pra Globo Ah eu quero ir pra Record Eu quero ir pro SBT Mas gente Se você não tiver um portfólio Se você não mostrar Participações Tudo Você não vai passar Do portão Da emissora Então você tem que formar Esse portfólio Aliás Com a lei Paulo Gustavo Que vem aí Que vai nos favorecer muito Eu tenho falado Todos os dias Aqui na rádio Pessoal Prepare seu portfólio Não deixe pra amanhã Faça Né Porque vai precisar Aí a pessoa fala assim Eu não tenho portfólio Então Vai ver outro lado Porque não é no nosso Começa com o Dimas Com o Jota Que você chega lá Falando em Rede Globo A Barusca quase brigou Comigo na época Um diretor Na época Era diretor Dia Língua Da Rede Globo Aí me ligou E disse Jota Precisando de Duas atrizes Aí pra fazer Figuração de novela É Aí Não precisava de atrizes Na época Eu indiquei Uma atriz Nossa E a Barusca Queria ir Eu não deixei Essa atriz Ela foi Participou de quatro novelas Figuração E a Barusca chorava Jota Libera Nós estávamos em fase final Da produção Do longa metragem Super Jake É E naquela Naquela quinzena Nós íamos finalizar E a Barusca Perdeu essa grande oportunidade De lá pra cá Só lamento Né Barusca Mas está surgindo Outras oportunidades Também Claro E outra Por uma boa causa Né Para finalizar Um filme Onde você tinha destaque E aí Depois as outras Oportunidades Acontecem novamente Ela era A protagonista Do filme A Barusca Não podia deixar Até em você Hein A Globo Tem essa magia Né Que chama Mas Nós temos que Sempre lembrar Uma coisa Que eu sempre falo Para os artistas Que eu conheço Sonhe Em estar Num elenco E não ser Figuração Então eu sempre falo Isso pra pessoa Mostre que você tem Qualidade Para você estar ali Você desenvolvendo Um personagem Né Mas teu dia chega Viu Barusca Seja que Deus quiser Viu Com lasqueira Ou sem lasqueira Porque Mas que chega Chega Né O contato do Jota Eu vou até Passar mesmo Meu WhatsApp Aqui Coisa que eu nunca Fiz Nunca Porque as pessoas Às vezes começam A ligar direto Mas aqui Deu vontade Pela seriedade Do programa Pela confiabilidade Também Muito Obrigado Muito bacana E também Pelo respeito Aos nossos amigos As criançadas Que querem iniciar A carreira artística Então anota aí Área 12 9 9639 0250 Repetindo Área 12 9 9639 0250 No Facebook É Jota Carlos Cineasta Tá Figura pública Varuska É O meu contato É o WhatsApp Também É 12 9 96 56 94 95 É bem fácil Não pode esquecer Hein E o Face O Facebook É Varuska Neves Tá Varuska com W E K E K no final Viu gente Não me envergonhem Hein W e K Por favor Porque as vezes A pessoa as vezes Escreve errado Fala Não achei Digita certo Quem não tiver o Face Pode ser pelo Instagram também Ah o Instagram Qual é o Instagram É varuska.neves E o teu J É J carlos Cinco mil É isso Não J carlos Cineasta Eu entro um pouco No Instagram É Agora tem o canal Nosso Que tá precisando Inscrito Viu Olha lá No Youtube Hein No Youtube Gente Nós estamos com 1559 Inscritos Eu quero chegar em 2000 Aí o mais rápido Possível E completar as 4 horas Também Né Sim Então é Cinema Artes Tá Cinema Artes Aí você Digitou isso aí Vai aparecer lá O Cinema Artes WNJC Filmes E acompanha O nosso trabalho Olha pessoal É muito importante Esse apoio Que nós Artistas Precisamos Porque não pense não Que é só o J Ou só a varuska Que está Pedindo isso Em nome de toda Uma classe Todos nós Artistas Precisamos disso Viu Então por favor Vamos apoiar A todos os artistas Pode deixar que eu também Vou fazer um mutirão Viu De pessoas Né Para conhecer o canal Né E amanhã você está Participando também De uma produção Lembrando também Desses workshops Que são aplicados Em Caçapava Em Caçapava Né J O quanto é importante Pessoal O artista Ele tem que ter bagagem Ele tem que formar Conteúdo Então é muito bonito Estar na frente da câmera É É maravilhoso É lindo Né Não vamos questionar isso Mas vamos pensar No coitado do diretor Ele não é obrigado A sofrer Se a pessoa Não tem experiência Nenhuma Porque ela não Quer estudar Né Então é muito importante Fazer essas oficinas Olha Eu 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 fiz oficina Minha vida inteira Gente Porque nós Nunca estamos Prontos Então Tem que apoiar Um grande profissional Como o J Como a Varusca Está aí Para passar conhecimento Então vocês Tem que estar Participando disso É outra coisa também Ô Dimas Às vezes Tem produtores aí Que tem dificuldade De roteirizar Né Às vezes ele tem O argumento É bacana E Nós também fazemos Né O roteiro Então Entre em contato Com o J Às vezes o ator Precisa ter também O seu monólogo Sim Verdade É o cartão De visita Do ator Da atriz É o monólogo É Procura a gente Também Que a gente Grava aí Faz o roteiro Do seu monólogo Eu tenho certeza Que você vai Enriquecer o seu portfólio Vai ficar mais robusto Ouviram né pessoal E é isso mesmo E é assim que funciona J. Carlos Varusca Neves Eu quero agradecer A presença de vocês Foi uma coisa assim Foi um prazer Imenso Ter vocês Hoje aqui Vocês são pessoas Maravilhosas São guerreiros E nós temos Que realmente Aplaudir vocês De pé Muito obrigado Pela participação No Cacique em Cultura Eu agradeço muito Esse espaço aí Pena que a hora voou rápido Voa E eu registro aqui O meu contentamento Mandando um beijão No coração De cada um dos ouvintes Agradeço a todos Por estarem nos ouvindo aí Um beijão No coração De todo mundo Aí pessoal E olha Para vocês Uma ótima tarde E amanhã Uma quinta-feira maravilhosa Sem chuva Viu pessoal Tá bom Beijo no coração E até amanhã Seu coração No Cacique Sucesso e alegria Todo dia Cacique ZYK 673 Rádio Cacique Taubaté São Paulo Uma das emissoras Coligadas Você nos ouve 1160 kHz Você nos acessa Em www.radiocaciquetaubaté.com.br E em todas as plataformas Rádio Cacique Taubaté O amor da cidade A informação Na medida certa Cacique Sucesso e alegria Todo dia Cacique Rádio Cacique Emoção em suas seis décadas de história Em Taubaté e região Alô, alô amigos da Rádio Cacique de Taubaté Aqui fala Vavá Beraldo Tô passando por aqui Pra desejar aí Um feliz aniversário Pra vocês Essa rádio De grande prestígio Tão querida Na cidade E tem uma sintonia